Tirando esse momento do Júlio Popular, qual momento tu acha mais emocionante que tu passou dentro da polícia? Ou por causa da polícia? Por causa da polícia? Cara, são vários, né? Deixa eu ver aqui um bacana. Não, é... Acho que toda ocorrência, acho que os momentos melhores, assim, quando a pessoa vai, muito obrigado. Deus abençoe vocês, independente do que você fez. Entende? Acho que é tudo, assim, sabe? De ocorrências com crianças, né? Já que abriu o leque, vamos abrir o leque, né, cara? Algumas pessoas vão me criticar, mas tudo bem. Quando eu trabalhava no serviço da P2, eu trabalhei muito na P2, porque eu curtia esse trabalho, né, cara? Curti, curti muito, assim, você trabalha com isso, sabe que é bacana? A gente sabe que a polícia militar tem alguns, né? Na verdade, é uma superação, mas faz parte, né? E era um pedófilo, cara. E esse pai tinha... Orientado a filha, né? A filha tinha 4 anos, se alguém mexesse nas páginas genitais dela, ela falou, mostra na minha pombinha. E esse pai, quando foi buscar, abriu ocorrência. Na época, o Horteno Takayasu, hoje, Capitão Takayasu, um japonês, gente boa pra caramba. Falei, vai lá verificar isso, né? Que era a P2, aí eu fui verificar, chamei. Aí eu perguntei como o cara fazia, ele tinha uma câmera, uma caixinha, né, que ele fazia e tinha as crianças ali. E algumas crianças, ela demorava. Daí a pedagoga falou, ó, realmente, ela tá com a calcinha com sangue, ela realmente, eu sei que o cara enfiou alguma coisa e aconteceu. Beleza. Aí pegamos tudo, relatamos, né? Pegamos as fotos que ele fez, todas as testemunhas e levamos pra delegacia. E o pai falou, pô, cara, tô com muito ódio desse cara. Falei, ó, senhor, me desculpe. Em algum momento agora, a lei é assim. Ele tá na custódia da polícia militar, eu tenho que entregar ele até a delegacia. Ele queria pegar o cara. Nossa, queria de qualquer forma. Preciso dar um suco, alguma coisa. Eu não era pai, eu tava com uns 30 anos ali, né, cara. Puta, aquilo ficou me chocando, né, cara. E eu, puta, e agora o que eu vou fazer? Do caminho, eu ia até a delegacia, até ali no bairro Nobre, até a delegacia, que é o 8º distrito ali no portão ali. Pô, eu falei que ia saber uma coisa. O cara falou, ô, senhor, pelo amor de Deus, cara. O cara, logo, igual eu, assim, eu só preciso dar um murro nele, cara. Só um murro, cara. Só um murro. Falei assim, ó, partiu mesmo. E o cara, aquilo ali, não me arrependo do que eu fiz, entende? Não me arrependo do que eu fiz. Falei, tá bom. Quando eu tirei o cara assim, falei, eu vou virar as costas, é o seu momento. Cara, quando eu virei as costas, eu acho que tem o barulho. Mas deu uma servida, cara. Pau. Pau, narizou no cara. Tum. Tá tudo bem, fiquei duas, três horas no hospital. Mas assim, você entende? Às vezes a justiça era feita de outras formas, entendeu? E o cara virou pra mim assim, cara, muito obrigado. Eu já, porra, já daqueles caras, tá maluco, você não pode fazer isso e tal, entendeu? Falei assim. Pode usar esse controle, mas você entende? Mas assim, cara, tinha que ser feito. Eu me coloquei no papel daquele pai. Entendeu? E o cara foi, mas deu uma servida, assim. Cara, eu acho que eu ia querer fazer pior, velho. Você faz coisa com o meu filho, cara, com a menteada, velho. A mente é uma coisa que eu sempre falo, ocorrência envolvendo criança, adolescente, idoso, cara, e mulher. É complicado. Nós homens é claro que você viu, meu irmão, né? O tratamento é um pouco diferente, mas assim, esses três setores, né, cara? A criança ali, sendo criança, adolescente, idoso e mulher, ali é complicado, né, cara? É loucura, cara. Mas o cara lavou a alma, o bicho foi pra cana, o outro, o vagabundo foi pra cana, e deu tudo certo. Um pedófilo a menos, né? Foi preso, né? É que os pedófilos, eles são, eles andam sob qualquer suspeita, sob nenhuma suspeita, na verdade. São caras que você não dá nada, tipo... Mas é o que eu digo pra você, todos os pedófilos que a gente participou de prisões, assim, quando estavam seus reservados, na área do 12º Batalhão, era o mesmo padrão. Era o mesmo padrão. Pessoas magras, entendeu? Meio... Ah, coitadinho, nossa. Cara, é o mesmo padrão, assim, o mesmo padrão. Cara, esse povo é fogo. Ele sabe chegar, ele sabe conquistar a criança. Nós chegamos um dia, até padre foi preso, cara. Entendeu? Já aprendi padre também. Cara. Caralho, velho. Nada, a gente não... Quando a gente fala padre, assim, é porque é o posto dele, né? O que ele considera, não é religião, não tem nada a ver. Em qualquer lugar existe um mau elemento. E ele foi preso, cara. Eu lembro até que o bispo dele, Curitiba, falou assim, você tá excomunhado, você é católico. Eu falei, tô, sou católico, você tá excomungado da religião. Eu falei, tudo bem, sem problema, mas ele tá preso, cara. Eu tenho que fazer. Eu só tô cumprindo o meu papel. E o único que eu tenho pra jogar é o ar lá em cima. Se ele achar que eu não devo, eu desço. Se ele achar que eu devo, eu subo. E assim que vai. Caralho, a gente prendeu um padre lá também por pedofilia, mas ele pegava meninos. Não, isso também pegava meninos. Que loucura. O carro dele era cheio de jogos. Ele tinha um Playstation 3 na época, cheio de jogos, cheio de bala. Tinha algumas, uma medicação pra deixar a criança meio tonta, entendeu? Chamava pra dormir na casa? Mesmo padrão. Mesmo padrão. Lá também. E sempre tinha algumas cenas. Casa da paróquia. Isso. Algumas cenas que levavam ao sexualismo, entendeu? E eu falei, cara, mas como o cara faz isso? Entende? É foda, né? Você fica assim, puta, o que a gente vai fazer com esse povo aí? Castrar? Sei lá.